Oi pessoal, então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas lembrancinhas, tá? É da princesinha Sofia, eu fiz um tubete, que é esse que tá a princesinha e fiz essa caixinha de acril, que é bem fácil de fazer também e fica muito bonito Então pessoal, pra fazer Sofia, aqui no tubete, eu entrei lá no Google, né? Procurei imagens, princesinha Sofia, e achei essa imagem lá, imprimi Na verdade, eu peguei ela lá do Google, copiei, colei lá no Word e coloquei no tamanho que eu queria, tá? Antes dessa aqui eu tirei outras, que ficaram menor e fui aumentando pra ficar no tamanho que eu queria Imprimi e cortei só essa partezinha aqui, tirei a parte da saia do vestido E aí eu vou pegar o meu tubete, tá? Vou precisar do tubete, do papel crepom e da cola quente, tá? Então eu vou pegar aqui o meu tubete e vou colar a princesinha Sofia bem aqui, tá? Nesse cantinho Pronto, ó, colei ela aqui E aí depois que você colar, você vai pegar o papel crepom Tá? Vai ver a altura do vestido que você quer Eu vou fazer de dois babados, pode fazer de dois, três babados, né? Vai ver a altura que você quer E vai cortar, tá? Vai pegar aqui a tesoura e cortar ele dessa forma aqui, que fica mais fácil Tá? E ele vai ficar assim Eu cortei esse aqui maior, não sei se esse aqui vai ficar melhor Eu acho que eu vou colocar o maior embaixo e o menor em cima Não sei, vamos ver aqui Então eu vou começar por baixo, tá? Eu quero que ele venha até aqui embaixo Cubra o final do meu tubete Vou começar pela parte de trás E aí eu vou passando cola quente E vou franzindo ele, tá? Você tem que ir franzindo que é para o vestido ficar aberto, ok? Pronto, gente, eu dei duas voltas, tá? Tá? Franzindo ele Vou cortar aqui Colocar essa parte aqui para dentro E colar aqui Para finalizar a minha saia de baixo Tá? E depois você só vai abrir ela Então, ficou dois babados Duas saias E vou fazer outra Aqui na parte de cima Aí você pode ver quantos que você acha que vai ficar melhor Se você faz duas, três, tá bom? Começa por trás novamente Pronto, ó Dei duas voltas também Tanto na de baixo como na de cima Tá? E para finalizar Vou fazer mais um babadinho aqui Nessa parte de cima Só que aqui Eu acho que vou fazer com esse aqui menor Tá? Fazer da mesma forma Pronto, pessoal Fiz todo o vestidinho dela Tá? A saia do vestido O babado E aí aqui em cima Você põe alguma coisa Para dar o acabamento Tá? Aqui nessa parte de cima da saia Eu vou colocar As pérolas, tá? Então, eu vou vir com minha cola quente aqui Colocar aqui Que já acabou Vou vir com minha cola quente aqui Coloco um pouquinho de cola quente E vou Colocando as pérolas Em volta De todo o vestido Tá? E aí, pessoal Depois que você colocar as pérolas Em volta De todo o vestido Aí vai estar pronta Essa lembrancinha Do tubete Da Sofia Tá? Ela é bem fácil de fazer E fica muito bonito na mesa Porque ela dá uma altura Fica grande Então, se você quiser Colocar Tirar ela maior Ela maior E botar maior aqui Não tem problema Pode colocar também Tá? Ela vai dar uma altura maior Na mesa E aí, para fazer a nossa A nossa caixinha de acrílico O que eu vou precisar? Vou também colar A pérola aqui Na parte de baixo Da caixinha Tá? Só que eu vou colar Uma pérola maior Ok? Vou pegar aqui Essa pérola E vou colar Ela aqui Na parte de baixo Da minha caixinha Não tem muita cola Aí depois que você colocar A pérola todinha E volta aqui Na parte de baixo Da caixinha Tá? Você vai pegar a tampa Vou pegar o fitilho Ok? E vou colar ele Em volta da tampinha Tá? Vou queimar aqui Vou queimar aqui Vou queimar aqui a pontinha Tá? E vou Colocar ele aqui Em volta Da minha tampinha Então pessoal Depois que eu passei O fitilho Essa fitinha fina Aqui Em volta de toda A minha tampa Fiz um lacinho E vou colocar Esse lacinho aqui Tá? E aqui em cima dele Eu posso também Colocar uma pérola Coroazinha Ele vai ficar assim E aí eu venho Colocar a minha tampa Aqui Na caixinha Tá? Ó Desse jeito Ela já ficou linda Só Dessa forma aqui Se você quiser deixar aqui Eu ainda vou colocar O resto dos Das pérolas Tá? Mas se você quiser Deixar dessa forma Aqui Já fica bem bonito E aí eu comprei Essa coroazinha Você pode estar comprando Aquela que é só Na frente Também você Colar ela pra frente Mas eu comprei Essa aqui Que ela é redonda E aí eu vou colocar Aqui em cima Da caixinha Tá? Vou colar ela aqui Com cola quente E ela vai ficar Dessa forma Então pessoal Tá pronta As lembrancinhas Da princesa Sofia Tá? Fiz o tubete E a caixinha De acrílico Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Clica lá em gostei Compartilha esse vídeo Se inscreve no meu canal Se você ainda não for inscrito E até os próximos vídeos